Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Haverá sinais nos céus, na lua e nas estrelas Na terra as nações ficarão angustiadas Quando essas coisas começarem a acontecer Levantai-vos e erguei a cabeça Porque a vossa libertação se aproxima Minha gente, nesses dias que nós estamos caminhando Para o final do ano litúrgico A liturgia da igreja coloca aí Jesus mostrando Sinais dos fins dos tempos, sinais de destruição Mas mesmo assim Jesus pede que seus discípulos Fiquem de cabeça erguida Aconteça o que acontecer Mantenhamos a nossa fé nele E nós seremos salvos Mantenhamos a nossa fé nele